O brasileiro está comendo mais e melhor. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre Segurança Alimentar, divulgada hoje pela IBGE. No Brasil, o percentual de residências que têm algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave, caiu de 30,2% em 2009 para 22,6% em 2013. Isso significa que mais brasileiros têm acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas. No caso da insegurança alimentar grave, o número de residências que sofrem com o problema caiu pela metade, principalmente na área urbana. Restaurantes comunitários como esse são uma das políticas públicas adotadas para garantir o acesso à alimentação em cidades com mais de 100 mil habitantes. É bom demais, porque ninguém tem dinheiro para comprar. Isso é o tempo que a gente pega, gasta tudo. Então a gente vem almoça, chega em casa só para deitar, dá até um café, chega em casa e se deita, dorme à vontade. E melhor que um real, hoje em dia você não compra nem pão. A minha opinião é mais pelo preço de um real que as pessoas vêm e é boa a comida. A pesquisa do IBGE também revela que de 2004 a 2009 aumentou o número de domicílios em segurança alimentar em todas as regiões do país. O maior avanço foi no Nordeste. E quanto maior o nível de escolaridade, melhor a qualidade da alimentação. Segundo a pesquisa, em 2013, 13,7% dos moradores com 1 a 3 anos de estudo não se alimentavam de forma adequada. Para os que estudaram 15 anos ou mais, o percentual de insegurança alimentar cai para 1,2%. A pesquisa do IBGE revela também que a insegurança alimentar é maior em domicílios chefiados por mulheres pretos ou pardos e que a maioria das residências nesta situação tem rendimento per capita de até um salário mínimo. Os dados completos do estudo podem ser acessados no site do IBGE.